Vida glória Levantai Abre seus portões celestes Pois em glória o rei entrará Pois ao terceiro dia a morte ele venceu Sua morte triunfou Meu Jesus venceu Todo poderoso filho de Davi O que entrará o rei da glória 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 Porque entrará o rei da glória 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 Porque entrará o rei da glória Ele é santo digno Todo poderoso Ele é Deus forte Deus maravilhoso Dono da igreja Conselheiro fiel Filho sobretudo Adorado para sempre Ele é Deus tremendo Ele é Deus eterno O que entrará o rei da glória O que entrará o rei da glória 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 Porque entrará o rei da glória Glória É o Senhor dos exércitos Jesus Adorai 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 Exaltai 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 Da glória 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 Deus abençoe Deus abençoe